Debrecia, churrascaria, esse lugar é incrível. E esse buffet aqui é de dar água na boca. Agora vou te contar o seguinte, tem promoção especial para o mês de julho, o mês das férias. Ó, anote aí. Aqui na Debrecia, no jantar de domingo, segunda, terça e quarta, nas unidades Santo André e Guarulhos, você vai pagar R$ 84,90 pra comer à vontade. Se for na unidade Paraíso, R$ 94,90. No jantar, domingo, segunda, terça e quarta. E ó, vai comer muito bem. Eu vou contar um pouquinho pra você. Além do rodízio, com 25 opções de cortes de carne e carnes deliciosas, você vai desfrutar de um delicioso buffet completo. Tem pratos quentes, tem saladas, queijos, comida japonesa, frutos do mar com camarões, bacalhau, mariscos, lula, salmão e muito mais. Mas fora o espaço aqui, você vai ter espaço kit, salão privativo, adega de vinho, um cardápio com sobremesas deliciosas e um lugar muito bacana. Agora, além desta promoção do mês de julho, tem promoção pra você que é aniversariante da semana. Veio pra cá, vem comemorar seu aniversário aqui. A sobremesa é presente pra você. Agora, se você vier e trouxer oito convidados pagantes, você não paga o seu buffet. Então vem, vem desfrutar de tudo isso aqui, aonde tem Santo André, Guarulhos, Paraíso e breve, mais uma unidade na Faria Lima, em São Paulo. É a promoção do mês de julho, não dá pra perder. Debrece a churrascaria.